Sabe por que foi tão inútil ter ficado com você? Ok, tá no fim, a decisão é discutível, pois é você quem quer assim. Mas fica aqui comigo essa noite, eu sinto que você não está segura. Talvez eu já me veja aqui sozinho, porque eu conheço esse sorriso, meio sem juízo. Uma vez esse sorriso, me abriu o paraíso. Eu ouvi dizer, pra cada homem tem outra igual você. Eu sei que sim, você também sabe, que vai ter outro igual a mim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo, será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? Porque um amigo eu perdoo, mas você eu amo. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natural. Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com minha história em tua vida Se você vai Não inventa desculpa Se arruma agora e sai E quanto a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Pra sufocar por dentro essa emoção E até sem pensar muito nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Meio paraíso Você não diz nem mesmo se estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com a minha história em tua vida Não, então Para saber Não, então Matos E lava A CIDADE NO BRASIL